Esse nome Bilade, quando você... Quem foi que deu esse nome Bilade? Como é que foi essa história? Porque Bilade é um nome forte, né, brother? Bilade é aquele inimigo mortal. Inimigo dos Estados Unidos. Imagina, te fazendo um show em Nova York, hein? Mas você ia fazer um show fora, não ia? E deu uma merda ferrada aí por causa disso? Tem que mudar o nome, brother. Não, mas deu uma merda nisso aí, não deu? Deu uma merda... Mano... Era pra mim ter ido fazer show lá no Museu de Irmão, mano. Só que aí, tipo... Na época... Mas o Bilade tá vindo proíbe. Não, pior, sabe o que os caras fez, mano? Que lá na documentação... Eu nunca falei isso daqui, é exclusivo, mano. Que os caras... Os caras... Os dias em show, os caras colocam como... Pra ir fazer turismo, mano. Tá ligado? Os caras pesquisou, pô. Tem show em cartaz aqui do Bilade em Roma. Vocês não vão fazer turismo. Vocês vão fazer show, mano. Ah, pô, é porque... Tem que ter... É pra show... Tem que ter o vício de legibilidade, né, mano? É, você faz o show e volta. O turismo não, já é, né? Eu fui fazer show lá também, é assim. Você tem o... É, tem que ter uma carta de legibilidade. E é caro. Por isso que os caras... Os caras... É isso que eu falo, velho. Tem os caras que fazem um negocinho, né? Que muda tudo. Mas tu teria coragem de fazer show nos Estados Unidos com esse nome? De Bilade? Chegar lá, pá, de Nova York? Pô, mano. Lógico. Tem nada a perder, não. Tem que tomar os tiros lá, não? Imagina tu fazer um show naquela torre lá, perto da torre? Vai bater lá uma foto sem camiseta. Tô em frente à Casa Blanca aí, da moleque. Pô, imagina, pô, show do Biladeo. Pô, imagina. Pô, imagina. Pô, imagina. Pô, imagina. Pô, show do Biladeo. Caraca. Pô, do Nova York. Pô, imagina.